Música Bem vindos a marcha pelo preço especial No programa de hoje eu vou falar sobre a guerra do Coringa É isso aí, eu fiz um desafio pra mim mesmo De falar sobre a saga, a última saga do Batman Num vídeo só Sem que ele tenha mais de meia hora Dá pra fechar em poucos minutos Ou pelo menos em não tantos assim Mas foi um desafio bem grande De leitura, porque olha só Ela saiu nesses três Batman 48, 49, 50 E depois em três Em quatro na verdade Efeitos colaterais O quarto número não veio ainda Eu tô esperando pra vir o quarto número Acho que tá em pré-venda agora Em julho, deve vir em agosto só Mas eu já li as histórias No formato digital mesmo Só pra fechar a saga Antes Pra ler de uma vez só O problema é que foram mais de 900 páginas de leitura E de certa forma Eu consegui aparcar toda a leitura Todas as edições que foram lançadas de guerra do Coringa E o que eu achei dessa saga Digamos que eu gostei Achei ela divertida Eu acho que ela é bastante massa velha Quem é o principal escritor dela É o James Tino IV Que vai fazer as histórias do Batman Basicamente a gente tem as histórias A mensal do Batman Ou a quinzenal do Batman Lá nos Estados Unidos Como base pra essa saga E aí todo o resto Tudo é taim Detective Comics O Nightwing O Asa Noturna Batgirl O Capuz Vermelho Vários outros taims que foram lançados Inclusive a Mulher Gato Que eu já comentei aqui Há umas duas semanas atrás No encadernado dela É o encadernado, por exemplo Da Mulher Gato Que vai falar sobre a guerra do Coringa Mas Ela faz uma coisa bastante importante Pro desfecho Pelo menos pra um dos elementos do desfecho Da guerra do Coringa Mas dentro do arco dela Meio que dá pra ler De forma bem Bem solta Se você não acompanha a guerra do Coringa Dá pra ler só a Mulher Gato E ta tudo certo Se você quer ler toda a guerra do Coringa Talvez aquelas Uma Uma ou duas edições Elas sejam importantes Mas num encadernado Que vem oito e tal E custa mais de quarenta reais Ta difícil pesar Ta difícil arriscar Em uma leitura Que você não quer tanto É uma história legal Como eu disse Bem, aquele vídeo Eu já falei da Mulher Gato Mas eu gostei daquele Mulher Gato E eu não desgostei Da guerra do Coringa Mas não é tão sensacional assim Eu acho que ela O James Tino IV Ele tem um roteiro interessante Só que Vai ser esquecido Vai ser uma daquelas histórias Que ninguém vai lembrar Daqui a um ano Por exemplo E bem São essas três edições Principalmente E eu acho que o que mais pega Embora Basicamente O que a gente tem na história A gente vai começar aqui Edição quarenta e oito Numa história Que seria prelúdio ainda Para a guerra do Coringa Onde a Mulher Gato Ela sofreu um ataque Do Coringa Tá quase morrendo E toda a mega riqueza bilionária Do Bruce Wayne Ela tá em risco Na verdade Encontrou vários Vários indícios de fraude Ele tá sendo caçado Pela polícia Pela prefeitura O dinheiro foi desviado O Coringa Detém toda essa grana E a história vai se desenvolver Principalmente Porque o Coringa Sabe a identidade do Bruce Wayne A identidade do Batman Que o Batman E o Bruce Wayne São a mesma pessoa Ele meio que sempre soube Mas Aqui Nesse momento Ele vai finalmente Utilizar esse conhecimento Para atacar o Batman De uma forma Bastante Bastante agressiva De todos os lados Não atacando apenas Os seus Os familiares A família Morcego Ou qualquer coisa assim Mas também O dinheiro Deixando ele completamente Desprovido De qualquer Segurança financeira Como a gente vê Nos jornais Todos os dias Bem Começa O ataque Começa dessa forma E depois O Coringa Ele meio que Consegue invadir Toda A Gotham City Ele compra Vários capangas Que invadem Vira o exército dele Que começa a destruir Tacar o terror Em tudo quanto é lugar Ele tem Uma nova Um novo braço direito Que é a Gancho Essa mulherzinha Aqui de rosa Que ela tem Um desenvolvimento Sobre a história dela Numa revista Que saiu Naquele Batman 75 anos Ou 80 anos Não lembro Mas que está sendo publicado Ao longo desse ano Aqui no Brasil Pela Panini Mas a história dela Se desenvolve Na Guerra do Coringa E Efeitos Colaterais 4 E ela se desenvolve Mais ou menos É uma personagem Que tem um visual Até bacana Mas simplesmente Querem substituir O James Tinian Cria Essa gancho Para substituir A Arlequina Que virou uma heroína Virou uma anti-heroína Tem Todo mundo gosta Da personagem E tira A maior característica Da Arlequina Que também É um motivo De maior crítica Que é o lance Da violência Que ela sofre A violência do Coringa Ela sempre foi Violentada Fisicamente Psicologicamente E por isso Ela estava sempre Atrelada A esse relacionamento Abusivo Quando ela se Ela se solta Disso Ela se liberta Disso Se emancipa Como o filme Próprio Dela diz No título Ela Bem Ela vai para o outro lado Ela tem a sua própria vida A personagem Ela é bastante reconhecida E todo mundo gosta Só que para as histórias Do Coringa Meio que alguns autores Sentem que falta Uma parceria Eu acho que Coringa não precisa De uma parceria E bem O James Stinnion Acaba criando Essa personagem Essa personagem Gancho Que tem características Muito similares A da Arlequina Ela nutre Uma certa Na história Dá para perceber Lá para o final Lá nessa edição especial Da Gancho Dá para perceber Que ela nutre Uma certa paixão Ou Uma obsessão Pelo Coringa Não é amoroso É mais obsessivo Só que É meio que desprovido De alma A personagem É desprovido De alma Bem Durante toda a saga Ela é um dos generais É o principal general Do Coringa Todas as mortes Destruições Que ele faz Por Gotham E depois Lá no O Efeito Colateral 4 Que sai a edição especial Dela de 40 páginas Uma edição Maior Inclusive o autor Dessa história A arte é da Mirka Adolfo E o autor é o próprio James Stinnion Mas ele me apresenta Uma sociopata Uma sociopata Psicopata Uma origem Dessa sociopatia Psicopatia Da personagem Na verdade Não apresenta A origem Dessa sociopatia Barra psicopatia Apresenta ela Como sendo assim Simplesmente E ela se aproxima Do Coringa E até que ela vira A grande parceira Em paralelo Com ela manipulando Toda a opinião pública Para não ser presa Ou melhor Para ela ser liberta Do julgamento Que ela está sofrendo Coringa não é presa No final Obviamente Como nunca acontece Ou quando ele é preso Ele foge rápido Mas quem é presa E fica responsável Por todas as mortes Toda a destruição Vai ser Essa gancho E essa edição E tinha tudo Para ser legal Porque tudo O que eu estou falando Ela me motiva A gostar da personagem Né Essa coisa Da manipulação da mídia A própria construção Da personagem Mas não Ela não funciona Enfim Isso é lá Para o final Isso é no Efeitos Colaterais 4 Que nem foi publicado Ainda no Brasil Deve ser publicado Agora Já está em pré-venda Deve chegar em agosto Talvez em setembro E enfim Quando ela aparece Ela vai ser a principal Ela vai aparecer Em todas as edições Praticamente E é ela que faz O plano do Coringa Se desenvolver Mas no fundo No fundo A história da guerra Do Coringa Ela é uma história De luto O Batman Bruce Wayne Ainda está sofrendo Pela morte do Alfred Da saga passada E ele ainda está Se reencontrando Ele tinha se afastado De todas os A família morcego E ele está sofrendo Ainda Por essa morte Isso aqui é trabalhado É uma trabalhada De uma forma legal Na saga Da guerra O próprio Coringa Faz isso De uma forma Meio zumbificada Do Alfred Tem uma participação Mais para o final Da Arlequina Que é uma participação Interessante Ela faz Até com quase Um antagonismo Com a gancho Mas ela principalmente Aparece como Uma imagem De superação Dos abusos Que ela sofreu Todo o tempo Desde que ela foi criada Como personagem Na mão do Coringa É meio que O ponto final Na relação dela Com o Coringa Então esses elementos São interessantes Mas a história Ela acaba sendo Meio que genérica É uma boa história De ação Uma história divertida De ação Mas ela acaba sendo Meio que genérica Depois disso A gente tem Os taíns São taíns Interessantes Mas como eu disse Da própria mulher gato Talvez eles Possam andar Com as próprias pernas Patiguel E o Asa Noturna São os dois Principais taíns Vai sair Da própria mensal Deles E vai mostrar O final De arco A despedida Dos autores Tanto o Dan Jorgens Que está Com o O Asa Noturna Desde o início Do Renascimento E vai mostrar As últimas As últimas histórias Dele Com o Asa Noturna Quanto a personagem Cecil Castellucci Que faz a Batgirl E no caso A revista Foi cancelada Nos Estados Unidos Então vai até A edição Número 50 Bem O que a gente tem Do Asa Noturna A gente tem basicamente Dois arcos E por isso Que eu acho Que os efeitos colaterais Na verdade Eles se encerram Nos dois primeiros Ou pelo menos Nos taíns Que correm Junto com a saga Porque o terceiro E o quarto Basicamente Vai contar As histórias Do pós-guerra O que a gente Tem nesse Um e dois O Asa Noturna Por exemplo Elidio Cajibesta Deu um tiro Na cabeça dele Ele perdeu a memória Foi pra Blood Raven E tem As histórias Que estão se desenvolvendo lá Eu gosto dessas histórias Mas muita gente Não gosta Basicamente O Dick Grayson Se chama Rick Ele não é o mais O Asa Noturna Mas ainda faz Alguma coisa de heroísmo Na cidade Ainda tem outras pessoas São bombeiros Policiais Que vestiram Encontraram as roupas As várias roupas Do Asa Noturna E virou um grupo De Asa Noturnas Então Esse final Esse último arco Ou esses dois últimos arcos Vai mostrar O Asa Noturna O Dick Grayson Retomando a memória Inicialmente Ele até Sofre uma lavagem cerebral Do próprio Coringa Virando o filho do Coringa Que poderia gerar Uma história legal Uma história interessante Mas Ela é cansativa E a versão Filho do Coringa Se transforma Num personagem Bastante chatinho Bem Bem é Não me convenceu Por outro lado Tem a ex-namorada dele Que tem um papel Bem importante Que no segundo arco O arco pós-guerra Vai mostrar justamente O Dick Se despedindo Dessa namorada Dessa namorada Na verdade O último arco Do Don Jurgens Ele vai fechar De uma forma Que tudo que ele fez Toda a passagem dele Não serviu pra nada Porque ele tem a memória Recobrada O grupo de as noturnas O grupo de as noturnas Ele é desfeito Bem Quando a gente vai Aqui um pouco Um pouco da arte Do que Do que a gente pode encontrar Quando a gente vai Pra Batgirl A Batgirl É uma personagem Que eu não acompanhei Eu li as primeiras edições O primeiro encadernado Acho Depois eu abandonei ela Não tanto por não gostar Mas por sentir Que a personagem Ela não Ela é boa Ela estava interessante Porém Não pra mim Eu já estou muito velho Pra Batgirl Ou pra forma Como a Batgirl Estava sendo tratada Nos primeiros números Da Batgirl Renascimento Bem Enfim Ela teve todo um desenvolvimento Que deu pra entender Mais ou menos Nessa edição 50 Que fecha Todas as pontas soltas O arco relativo A guerra Do Coringa Ele é um arco Bem mais pesado Ela vai se reencontrar Com o Coringa Na pior Maneira possível Inclusive Ela tem uma briga Que vai culminar Na perda de mobilidade Das pernas Mais uma vez E ela vai ter Que pedir ajuda Pra reverter a situação No que ela tenta Pedir ajuda Pra reverter a situação Ela tem uma perda Muito grande Que faz parte Uma perda muito grande Da família De um personagem Que ele parece Que foi bastante importante Pelo menos Nos últimos 10, 20 números Da mensal Da personagem Isso vai abalar Justamente A relação dela Com o pai E essas coisas O pai dela O comissário Gordon Que não é mais comissário Ele também está sofrendo Pelas consequências De ele ter sido transformado Por aquele vírus Lá do Ele ficou malvado Com o vírus Do Batman Que ri Isso em outras histórias Então o Gordon Ele está completamente Quebrado aqui E o final da Batgirl Quebra ele Mais ainda A Batgirl Por outro lado Mostra meio que um Ela encontra dentro de si Uma tentativa De esperança Uma tentativa De passar por cima O Asa Noturna É um Por todos os problemas Que ele passa Ele é o maior exemplo Da esperança Mas a Batgirl Ela aponta para isso Tanto que quando a gente Chega no último número Na edição Número 50 Inclusive eu gosto A arte É da Emanuela Lopaquino E com o Mike Gray Scott Hanna Na arte final Jordi Belair Nas cores Eu gosto muito da arte Que tem nessas Nessas últimas edições E até fiquei com vontade De ler os últimos arcos Porque o que mostra É uma personagem Que se desenvolveu bastante Ela tem um desenvolvimento Mais adulto Do que no início da série Que era mais voltado Para um público Adolescente Juvenil E aqui as tramas Que são amarradas Apontam a Bárbara Gordon Para um direcionamento Que ela assume Uma postura mais Politicamente ativa Para melhorar a vida Da população de Gotham Indo de encontro Até com o Bruce Wayne O Bruce Wayne Aquele bilionário Que se transforma Em milionário Ele pede bastante dinheiro No final da Guerra do Coringa Ele sempre teve Ele sempre foi Deu dinheiro Para o departamento De polícia O não sei o que O asilo de não sei o que O asilo Arkan E não sei o que E não sei o que lá Mas ele sempre foi Aquele rico Que não sabe na verdade Onde as pessoas precisam E a Bárbara Gordon Dá meio que um banho De realidade Porque ele ainda é Aquele riquinho mimado Mesmo que ele tente fazer O melhor bem Para todo mundo Bater em bandido Não é a única solução E a Batgirl Tenta dar Esse direcionamento Uma curiosidade interessante É que nessa história Tem a primeira aparição Da Ryan Wilder A Ryan Wilder Ela foi Ela vai ser trabalhada Em outro título Já está sendo publicado Nos Estados Unidos Mas ela é uma criação Do seriado Da Batwoman Que está passando No HBO Agora No HBO Max E nesse seriado Da primeira para a segunda temporada A Cat Kane É substituída A atriz que fazia a Cat Kane Desistiu da série A série realmente é muito ruim Na primeira temporada Ela desistiu Para continuar a série Contrataram outra atriz E mudaram toda a história E foi essa Ryan Wilder E aí tem um novo direcionamento Nos quadrinhos Ela acaba estreando Depois da série Ou pelo menos Depois do anúncio Da série Da primeira Da segunda temporada Da Batwoman Nas histórias da Batgirl Bem, por fim A gente pode falar No quarto volume Da revista Do Capuz Vermelho Que também encerra Encerra o título O título vai ser cancelado E ele nem é escrito Pelo Steve Orlando A gente tem uma história Do Steve Orlando Por aqui Do Capuz Vermelho Dele enfrentando Vários coringas Aquela coisa É uma história dentro Da história do É um taim É um taim Da Guerra do Coringa É uma história bacana Eu acho que O desenvolvimento A briga Ela é legal Mas não vale a pena Ficar falando As minúcias da história Nesse vídeo Mas depois Quando a gente chega Na edição número 4 Da Guerra do Coringa O Efeitos Colaterais A gente tem duas edições Que encerra O título Legal Que a Panini Tem publicado Mas é um encerramento Bem em qualquer coisa Ele enfrenta Uns vilões Nada a ver E não é nem o Steve Orlando É o Shaw Martin Bro Bro Eu não sei como se pronuncia Esse nome Mas é um Roteirista qualquer Que normalmente Faz essas amarras Em várias revistas Ele já trabalhou Em vários títulos Mas sempre Para fazer essas Amarras finais Enfim A Guerra do Coringa É uma série legal É uma É uma batalha Interessante Ela vai se passar Em seis números Só Lá nos Estados Unidos Em seis números Da edição do Batman Mas tem esses vários Taims Foram todos publicados Aqui no Brasil Isso é bem legal Da Panini publicar E como sugestão de leitura Se vocês querem Se focar Só na Guerra do Coringa Dá para ler Só essas edições A 48, 49, 50 Do Batman A revista mensal Porque É só isso que é necessário Vai focar muito mais No Batman Tem algumas histórias Especiais Alguns taims Tem inclusive A Detective Comics Que vai mostrar Duas histórias fechadas Uma com a Batwoman E outra com o Batman Enfrentando o Crocodilo E isso complementa Além dessa edição Número 50 Que vai trazer Edição número 100 De Batman E que tem Todo o encerramento Da saga Basicamente As 60 primeiras páginas É uma edição maior De 112 Mas as 60 Até mais páginas Tem várias historinhas Pequenas Que são bem legais Mostrando O desenrolar Da própria saga Da Guerra do Coringa Em outros Em outros Em outros Fronts Ou mesmo Com o próprio Batman Então essas pequenas pílulas Elas são interessantes E eu acho que elas complementam bem No meio disso Tem outro personagem Que vai aparecer E vai ser mais trabalhado Para o próximo Para o próximo arco É tanto o caçador De palhaços Um garoto Que se revoltou Com tudo Que estava acontecendo No bairro dele E resolveu Matar geral E o criador De fantasmas Que é um carinha Que aparece só nessa última página Só nesse epílogo E ele quer ser O novo O novo herói Da cidade de Gotham Porque ele acredita Que o Batman Não é suficiente Mas isso fica Para os próximos Para os próximos Arcos Que o James Tieny No quarto Continua Bem, enfim O que eu estava falando É que vocês podem ler Só essas edições do Batman E ok Mas se vocês querem complementar Eu acho que tem um complemento Interessante E como ordem de leitura Dá para vocês lerem A edição Número 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 48 Depois vocês leem Efeito colateral 1 e 2 Ainda tem A primeira historinha Da 3 Só Só para fechar Que é A história Do Do Lado Noturno E aí vocês vão Para a edição 49 e 50 E só então Volta para Efeito colateral 3 E o efeito colateral 4 Que vai contar Sobre o pós-guerra Ainda tem consequências Do pós-guerra Mas são próximos arcos Na edição 51 52 Mas eu nem li elas Não é preciso necessariamente Ele fica para Para continuidade Até porque o autor Continua trabalhando A frente do título Enfim Eu fiquei com essa sensação Satisfatória Eu acho que a guerra do Coringa Foi satisfatória Ela é muito mais De explosão Destruição Não vai trazer nada De muita Muita novidade Vai tentar Mudar um pouco O status do Batman Um Batman Que tenta se preocupar mais Com os seus Com os seus parceiros Talvez A parte de ter perdido O Alfred Lá na edição Na saga passada Isso pesa Ainda nele E vai levar Por um bom tempo E enfim É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapéu do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba preço gáudio Onde eu falo sobre filmes E séries todos os dias Com resenhas novas Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Tudo isso aqui É possível encontrar Pela Amazon Também tem Claro As lojas Os comic shops Espalhadas pelo Brasil Compras nesses locais Vai ajudar bastante O mercado O Fortaleza Quântica Antes que eu me esqueça Tem o Fortaleza Quântica Que é o podcast Onde amigas meus A gente conversa Sobre vários temas Diversos São Programas bem divertidos Tem entrevistas São séries Filmes Quadrinhos Então procurem lá No Spotify No Courage Vocês vão encontrar É bem divertido E compartilhe Compartilhe Esse vídeo Sobre o Batman Sobre a Guerra do Coringa Eu quero saber também Comentem O que vocês acharam Vocês gostaram Não gostaram Vocês gostaram Da gancho Ou não O desenvolvimento Dessa Guerra do Coringa Do próprio Coringa Desses outros personagens Desses tains Valeu a pena Comprar Efeito Colateral Ou pelo menos Ler Efeito Colateral O que vocês acharam Do final de Batgirl Do final Do Capuz Vermelho Ou do As Noturno Tem um monte de coisas Que vocês podem comentar Aqui nos comentários A gente conversa por eles E se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau